Olá, meus amores! Muita gente tá perguntando como que a gente vai fazer com a Chloe, se ela vai aprender o português primeiro ou o inglês, como que a gente faz, como foi com o Jeanzinho. Eu vou fazer esse vídeo explicando pra vocês, as mães têm dúvida, falam, ai, eu que não falo inglês, como que eu vou fazer? Então eu vou contar pra vocês como que eu fiz com o Jeanzinho e como que vai ser com a Chloe. Eu vou lá pro quarto Jeanzinho, que o pessoal tá lá assistindo Netflix, e aqui o Jeanzinho tá mais tranquilo. Depois eu vou chamar ele, ele quer ser youtuber, mas às vezes ele é meio tímido pra fazer vídeo. Vamos ver se ele participa aqui com a gente. Bom, gente, tá aqui a Chloe. Bom, gente, vamos lá. Sobre ter filhos que falam inglês, como que a gente faz, né? Eu vou contar do Jeanzinho rapidinho e já vou contar pra vocês como que a gente pretende fazer com a Chloe. O Jeanzinho, ele veio pra cá com dois anos de idade, eu já contei pra vocês no outro vídeo, né? E ele falava já o português, mas ele tinha dois aninhos. E no começo eu achei que seria bom colocar ele numa escola que falasse inglês e português. Pelo choque não ser tão grande, né? Então eu fiz isso. Não acho que seria diferente se eu tivesse colocado ele só no inglês, né? Depois eu até pensei que eu deveria ter feito diferente, porque eu só prorroguei ele de aprender mesmo inglês rápido. Quando ele entrou numa escola só americana, o Jeanzinho pegou o inglês assim, três, quatro meses. Foi muito rápido. A gente, ela gosta de ficar assim, ó. Voltando. E ele aprendeu super rápido, foi assim, incrível, impressionante. E a fluência dele é de um americano, né? Tanto que assim, às vezes eu vou falar alguma coisa em inglês ou cantar uma música em inglês, ele olha assim, ele fala... Mãe, não fala assim. É assim que pronuncie, hein? Como que a gente faz com ele? Em casa, a gente só fala português com o Jeanzinho, desde sempre. Na verdade, assim, no começo a gente incentivava algumas palavras em inglês pra ele ir pegando. Mas aí teve um dia que ele foi pedir água e ele só sabia que era o warrior, ele não sabia falar água. Aí eu falei, meu Deus, porque a gente deixava ele falar inglês e a gente falava inglês com ele também. Então a gente parou de falar até palavrinhas assim em inglês, só português, pra ele não perder o português. E, gente, é impressionante, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque eles acabam perdendo mesmo. Eu tenho amigas aqui que o marido é americano, elas não vão pro Brasil, não tem muito contato com a família. Então só falam inglês em casa e as crianças acabaram perdendo o português. E nem gostam de falar o português, na verdade. Opa, meu amor! Bom, gente, meus vídeos agora vão ser assim, ó. Fazer na cor e dormir. Ai, meu amor! Se eu pudesse mudar uma coisa que a gente fez com o Jeanzinho e agora é um pouco difícil de tirar, é que em casa também ele gosta de assistir filme, desenho, tudo em inglês. Às vezes eu ponho em português e ele fala, mamãe, põe em inglês. Porque a gente acostumou ele no começo assim, né? Então às vezes ele assiste um desenho em português e ele acha que tá muito rápido, ele fala que às vezes não entende uma coisa ou outra, mesmo a gente falando português dentro de casa. E ele gosta, gente, de falar português, né? É que na escola, os amiguinhos dele é tudo em inglês, ele só aprende inglês. Então não se preocupem de não trabalhar o inglês dentro de casa, porque fora de casa ele vai só falar inglês. Então se preocupe em ele ter o português dentro de casa. O Jeanzinho, diferente assim de outras crianças, que as crianças que eu conheço preferem falar o inglês. O Jeanzinho não. Ele prefere falar o português, mas às vezes ele quer falar com a gente alguma coisa assim, ele fica nervoso porque ele não consegue se expressar do jeito que ele gostaria em português. Aí ele vai e fala inglês. E tem algumas coisas, gente, que mesmo a gente que entende, fala o idioma, eu assim, não tenho a fluência que eu gostaria, preciso ter mais. Mas mesmo a gente assim, entendendo, tem algumas coisas que eles falam que a gente fala, meu Deus, que que é isso? Porque são gírias assim, são piadinhas americanas que a gente tá super por fora. Gente, ó, se vocês estão gostando desse vídeo, já dá um like. E se vocês têm dúvida também sobre ter filhos aqui ou sobre moral, enfim, né? Sobre os Estados Unidos, comentem aqui que eu faço vídeo pra vocês, tá bom? E aí pros pais, né? Os pais ficam com medo porque falam, poxa, eu não falo inglês, como é que eu vou fazer com o meu filho? Não se preocupem, né? Trabalhe o português dentro de casa pra você não ter um filho que não queira falar muito com você por conta do idioma. E isso acontece, eu já vi várias vezes acontecer. O filho até fica mais introvertido porque quer falar o inglês e não o português dentro de casa. Então incentivem seus filhos, se você mora aqui, a falar o português. O inglês, aqui em Orlando, gente, vocês escutam muito espanhol. Dá pra viver aqui, às vezes, assim, sem achar que você tá fora do Brasil. E é real isso, que as pessoas te entendem, você faz um gesto, assim, como é turístico, eles procuram te entender. Muita gente fala português. Tem muita coisa brasileira aqui também, né? Então a gente acaba falando muito português. Não as crianças porque elas têm acesso na escola, mas o adulto tem que se esforçar muito pra não perder o inglês. Se você tem inglês e você quer aprender e treinar, você precisa se esforçar muito. Eu já vou falar da Chloe como vai ser, tá bom? Mas eu queria muito falar sobre mim, assim, sobre o idioma, porque acho que a preocupação dos pais é muito grande com relação a isso, né? E agora, meu filho é americano, eu falar inglês e eu? Eu comecei a fazer um curso aqui online pra eu treinar o idioma, porque eu fico agora com a Chloe bastante em casa, né? Ou quando eu saio pro mercado e volto e acabo, assim, não escutando muito inglês. E aí eu comecei a fazer um curso que se chama Cambly. Eu vou deixar até na descrição do vídeo aqui pra vocês, que realmente tá me ajudando a bastante não perder o idioma. E tem até pra quem não tem inglês, né? Pra iniciante. Você escolhe o professor que você quer falar, todos são nativos. Pra quem é iniciante, tem os professores que falam e entendem o português, mas só falam inglês com você. E pra quem já fala, né? Você pode escolher um nativo da região que você tá pra você treinar o inglês. Por que pra mim tá ajudando bastante? Por causa dessas gírias do Jeanzinho, dessas piadinhas, né? Eu falo pro professor e eu não entendo. Me ajuda. Então ele vai me entendendo, vai me explicando um pouquinho dessas gírias com ele. Me explica um pouquinho como que é a escola dele. Então ele trabalha o meu dia a dia pra ficar mais fácil pra mim. E eu tô amando. E o bom, né? Que eu não preciso sair de casa, agora com a Chloe eu posso fazer online. Do celular, no computador e qualquer horário, gente. Vocês acreditam? Uma vez a Chloe acordou de madrugada. Aí eu tava sem sono. Eu falei assim, enquanto ela mamava, eu falei assim, eu vou dar uma estudada. E tinha professor online pra eu trabalhar o inglês. Então foi muito legal. Eu vou deixar na descrição e vocês podem fazer a primeira aula gratuita colocando o código do Dorlano. Que aí vocês não pagam. Então vamos lá. Sobre a Chloe, né? As pessoas querem saber como que a gente vai fazer com ela, já que ela é americana. Nasceu aqui, o Jeanzinho até os dois anos foi pra escolinha em português. Teve contato com a família, né? Que é brasileira. Então pra ele, ele veio aqui já tendo português. E pra Chloe, né? Como que a gente vai fazer? É eu e meu marido, a gente conversou, né? E a gente decidiu que assim, a Chloe vai ter só português no início. Então musiquinha, desenho, tudo português. A gente vai fazer como a gente fez com o Jean. Vai ter primeiro português bem fixo, pra depois a gente trabalhar o inglês com ela. Então a ideia é que aqui em casa a gente só fale o português, né? Manter isso com as musiquinhas em português. A gente vai trabalhar um pouquinho da cultura brasileira com ela também. E aí quando ela estiver maiorzinha, pronta pra ir pra escola, aí a gente já vai colocar ela numa escola americana com o Jeanzinho. Porque assim, eles são umas esponjinhas. Pra ela pegar o inglês vai ser muito rápido. Então a gente tem medo só dela não pegar o português. Ou pegar o português com um sotaque super americano, né? Que isso também super acontece. O Jeanzinho a gente vai colocar ele até numa fono. Porque o Jeanzinho ele não consegue falar, por exemplo, trabalho, pra quê. O R pra ele é muito difícil. Já que no inglês não se usa dessa forma que a gente usa. Então ele vai ter que fazer pra poder ter a pronúncia certinha. Porque o Jeanzinho ele fala. Se você ouvir ele muito tempo, você vê que ele tem algumas dificuldades em falar algumas palavras. Em falar algumas frases, né? Então a gente quer trabalhar isso com a Chloe também. Eu vou chamar o Jeanzinho pra ele falar um pouquinho da experiência dele com idioma. Vamos ver se ele vem. Bem, Jeanzinho, vem cá, ó. Pessoal quer te ver? Dá um oi aí. Oi. Oi. Amor, conta pra mamãe aqui, pra todo mundo. Pra você, você gosta mais de falar inglês ou português? Português. Português. Aqui em casa a gente só fala português, né? Pra você é melhor assim? Sim. E na escola? Qual idioma você fala? Português, inglês e espanhol. E espanhol? Gente, é, tem essa também, viu? Eles aprendem espanhol aqui. Nessa idade eles aprendem também o espanhol. E qual que você gosta mais de falar com seus amigos? Espanhol. Espanhol? É? Você tem muito amigo que fala espanhol? Mais ou menos, é? E fala pra mamãe na sala de aula. A professora fala qual o idioma com vocês? Inglês. É, mas e pra explicar lição, assim? Inglês. Só inglês. Inclusive, gente, eu fui chamada na escola pra dar um puxãozinho de orelha no janzinho, que ele tá falando português e espanhol com os amigos, né? Que agora entrou um amiguinho brasileiro lá, né, filho? E aí você ajuda seus amigos que não entendem inglês pra... Que acabou de chegar na escola, só falar português. Você ajuda eles? Sim? É? É difícil ajudar? É um pouquinho? Então tá bom. O pessoal queria ver você falando inglês um pouquinho. Você fala com a mamãe? Por quê? Mas você não quer ser youtuber? Não? Não quer mais? Desistiu? Então dá um tchau aí pra todo mundo, mas fala pra eles em inglês, alguma ótima coisa. Fala, tenha um ótimo fim de semana. Pode ter um fim de semana. Mas em inglês agora. E as crianças que estão te assistindo, fala um pouquinho com elas em inglês. Não? Gente, a pessoa tem vergonha. Gente, ele tem vergonha. Não sei o que eu faço. Dá beijo, meu youtuber cheio de vergonha. Pô, gente, não sei. O Janzinho, um dia, ele faz pra gente um vídeo sem ter vergonha, né, meu amor? Então é isso. A minha dica pra quem tá vindo aqui e pretende ficar nos Estados Unidos e tem filho é treina o português com ele. Porque a escola, o dia a dia aqui deles, já vai ensinar o inglês. E aí você não vai se preocupar. Você vai ter que se preocupar. Não perder o idioma. E a Chloe, vocês vão ouvir ela falando português primeiro do que inglês. E aí de vez em quando a gente já vai ensinando umas palavrinhas pra ela ir aprendendo, né, filha? Olha, gente, que bonequinha. Olha lá. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui. Olha a descrição da Cambly que eu falei pra vocês do curso que eu tô gostando bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.